Avenida, Boca, Avenida! Vem, 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 vem! Fica em cima dele! Isso! Vai embora, vai embora! Tá sozinho! O que eu falei, Sérgio? Você tá no canto! Tá tu! Vira o 21! Não vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Nossa Senhora! Como é que esse goleiro tá vindo? É para poder gol! Vou tirar o 21! Vem! Entendeu, né, Darlene? Vem, senhor! Vem, vai lá! Vem, bata no gol! 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 Oh, Zé! Tatu! Vem, bata no gol! Passou! Chuta Thiago! Caramba! Vai 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 vai! Vai acaba! Vai! Para! Para fora! Obrigado.